Desde que a proposta de licitação passou a ser discutida na Câmara de Vereadores, os funcionários das empresas de ônibus vivem a incerteza provocada pelo risco do desemprego. Marklein é cobrador há três anos. Teme que após a contratação de novas empresas, ele possa perder a função. Muita gente tem medo de perder o emprego, tem muitos pais de família que dependem disso aqui. Estão temerosos, né? A possibilidade é real. A contratação de novas empresas deve implicar na chegada de novos contratados, cobradores e motoristas. De acordo com esse especialista do Tribunal de Contas do Estado, existe a possibilidade de o edital de licitação prever o aproveitamento dos funcionários. Mas essa previsão provocaria muitos questionamentos. Nós entraríamos aí numa seara, numa questão jurídica, num imbróglio jurídico, que poderia demorar muito, atrasar demasiadamente esse processo licitatório. Outro ponto polêmico da proposta de licitação do transporte público diz respeito às idenizações. As empresas que atualmente prestam o serviço terão que ser indenizadas pelos investimentos que fizeram no sistema. A dúvida é saber quem paga essa conta. De acordo com o Paulo Castelo Branco, a obrigação das indenizações é do município. Mas não há nada que proíba que a conta seja repassada às empresas. Mas há implicações. Se o novo contratado assumir esse ônus, ele certamente vai repassar esse ônus para a tarifa. Até terça-feira, os serviços continuam como estão, sem a aprovação dos usuários. Péssimo. Por quê? Porque custa muito quando vem desse jeito, a gente não consegue entrar, é uma luta. A lotação é grande. Muita gente. Muita gente. Muita gente.